Esse vídeo vai contar a história de um homem, um homem que foi marido, pai, avô, líder, e, acima de tudo, amigo. Desde 1977, 38 anos e 6 meses de muita dedicação e alegria. Um homem que levou consigo uma marca em seu coração, a família Destro. A minha mulher disse essa semana que era pra mim escolher, ou ela ou Destro. Tô com uma saudade dela, cara. Amigo é coisa pra se guardar, debaixo de sete chaves. É, Emir. Agora é com a gente. Ser seu amigo foi a melhor coisa da vida. Foi pra nós a prova de que Deus existe e gosta de quem é feliz. Claro que vamos sentir sua falta e, às vezes, vamos ficar tristes. Mas temos certeza de que, em cada momento de desânimo... O mundo caiu, né? O mundo desabou. Sobre nós, acredito. Vamos lembrar de algo que você nos disse e que nos colocou novamente pra cima. Acredito que nós vamos ser o maior atacado do Brasil, a curto prazo. Porque é uma lição de vida, nós temos. Quem seria capaz de esquecer sua sabedoria quando alguém fazia um comentário supersticioso como... Ah, levei azar hoje. Acho que vou pendurar uma ferradura atrás de minha porta. E o Emir, sempre fulminante. Se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. Daí ria, batia na madeira da mesa três vezes... E, com cara de sério, dizia... É só pra garantir. Ou quando o Emir emprestava uma caneta e fazia essa observação com aquela cara de safado. Não roube. O governo não gosta de concorrência. E dava aquela gargalhada gostosa. Eram observações preciosas como estas que todos amávamos. Quem não lembra daquela chamada de atenção ao vendedor que se queixava de sua região... Ao comentar a vitória em vendas de outro vendedor em uma região de até menor potencial. Ao ouvir os comentários maldosos... Emir foi firme. Mas muito bem-humorado. Para Olho Gordo, eu recomendo colir o diet. Os que estavam em volta quase rolaram de rir. Emir era assim. Humano. Solidário. Amigo. Forte. Exigente. Batia na hora certa. Elogiava quando o mérito existia. Incentivava quando o desânimo tomava conta de alguém. Emir estava certo. Quem dentro da destra não ouviu ele dizer estas palavras? Não fique sonhando com grandes oportunidades. Agarre ocasiões comuns e faça tudo para torná-las grandes. Só os fracos esperam por oportunidades. Os fortes criam porque têm fé e vão à luta. Todos nós sabemos que uma parte dos homens age sem pensar e outra pensa sem agir. Mas há aqueles que agem segundo o seu coração e, pelo amor, revelam toda a grandeza da vida. Como o nosso amigo Emir, que apesar dos pequenos braços, conseguia abraçar o mundo. Dizem que quando chegou no céu, Emir disse a São Pedro. Me queira bem, que não custa nada. São Pedro riu e, para agradá-lo, perguntou ao Emir se ele queria uma caixa de ambrosias. Emir não teve dúvidas. E todos os anjos disseram amém. Então, para respeitar a memória de Emir Arcego, nosso amigo, neste e agora também do outro lado, não vamos fazer um minuto de silêncio, mas um minuto de respeito, de amor e de alegria. Vamos repetir em voz alta, todos juntos, com toda a força do nosso coração, as palavras que eram a marca do Emir. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Repitam comigo. Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Cada um fazendo bem a sua parte vai ser um sucesso total. Repitam comigo. Cada um fazendo bem a sua parte vai ser um sucesso total. Soca a bota. Repitam comigo. Soca a bota. Mais alto. Soca a bota. Mais alto. Soca a bota. Emir. 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 så cara a bota. Nä. E. Legenda Adriana Zanotto